Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Como que eu sei a hora certa de trocar a marcha? Qual marcha eu utilizo na curva? Então hoje eu vou trazer o básico pra quem quer entrar no competitivo do Forza. Você vai ver que não tem segredo pra você ser bom no jogo. Primeiramente você tem que escolher sua classe favorita. Tem jogador que gosta da classe A, S1 e S2. Eu gosto da classe S1. Se você gosta da classe A, talvez um Ford Focus RS pode ser um excelente carro pra quem tá iniciando. Mas se você quer um pouco mais de desafio, esse RWD aqui é excelente porque ele é fácil de controlar e é muito apelão. Na classe S1, se você quiser, pode treinar com um Corvette C8 que é muito bom. Mas se você quer um pouco mais de desafio, você pode pegar esse Dodge Viper edição de aniversário RWD. Na classe S2 a gente tem um lendário Brabham. Se você não tem, tem o Koenigsegg CC GT. Mas se você tem um pouco mais de experiência, você pode pegar a McLaren F1 GT. E lembrando que todos esses carros que eu te mostrei aqui são com a configuração de tonagem compartilhadas. E eu recomendo pra você que tá iniciando aí no jogo, pra você treinar com eles. É muito bom treinar com esses carros. Então escolha um desses carros que eu compartilhei a tonagem pra você. Entra na aba online e depois rivais. Rivais do Horizon. Eu gosto de corrida de estrada. Se eu não me engano aqui tem 27 pistas pra você treinar. Baixe o aplicativo Pomodoro no seu smartphone. Essa é uma ferramenta bastante utilizada pela galera da gringa. E você escolhe qual é uma pista dessas aqui que você acha que você pode melhorar. Eu sou ruim em todas, mas principalmente nessa pista aqui. Vou clicar pra entrar na pista. Já tô com o meu carro selecionado. Vamos iniciar aqui. Eu tenho um tempo registrado nessa pista aqui. Mas eu acho que o tempo não foi muito bom. E eu também não sou rápido nessa pista aqui não, tá? Eu sempre erro aqui nessas curvas. Porque eu não sei até onde eu devo frear ou não. Lembrando, deixa o retroceder ligado, tá? Pra quando você errar em alguma curva. Você aperta o retroceder. Aí você testa outros tipos de marcha pra entrar na curva, né? Eu espero que esse vídeo não fique muito grande. Eu não quero fazer vídeos com mais de 5 minutos aqui pra você, tá? Eu quero trazer a dica o mais rápido possível. Então eu vou tentar fazer essa volta aqui sem errar. Pra mim conseguir registrar o meu tempo aqui. Eu acho que quem tá vindo aqui atrás é um carro modelo RWD. Então acredito que ele vai conseguir me passar. Mas se eu conseguir pelo menos fazer uma volta limpa aqui. A gente pode vir aqui e tentar bater esse tempo que eu fiz. Porque o objetivo do modo rivais, pelo menos aqui no Forza Horizon 5, é você bater o seu tempo ou dos seus amigos, tá? Por exemplo, você adicionou fulano. Você perguntou fulano, ciclano, breltrano. Qual foi a tunagem que você usou naquele carro? Eu queria treinar. Eu queria bater o seu tempo. Aí ele fala, ah, foi tal carro. Você pega o carro, a configuração de tunagem que ele recomendou. Aí você vem aqui e bate o seu tempo, tá? Primeiro eu vou registrar esse tempo aqui. Eu não vou ativar o Pomodoro agora, tá? Eu não recomendo o cronômetro, sabe por quê? Você vai ficar olhando toda hora. Ah, será que já bateu 30 minutos de treino? Você vai ficar mexendo nesse cronômetro toda hora. Então eu recomendo você pegar um Pomodoro e baixar no seu smartphone. E já me responde nos comentários. Smartphone. O pessoal fala, Muka, não fala smartphone que é coisa de velho. Será, velho? Deixa aí nos comentários. É coisa de velho falar smartphone ou eu tenho que falar celular? Eu prefiro falar smartphone. Comenta aí. Foi uma discussão muito séria ontem durante as nossas lives da Twitch. Então meu tempo aqui já foi registrado. Vai passar de 5 minutos isso aqui, ó. Ok, minha volta limpa foi registrada. Aperta o botão A. Automaticamente o jogo vai sair pra fora. Você vai entrar no modo rivais novamente. Vai na pista que você treinou. Foi na classe S1. Aperta o botão Y. Aperta o X aqui. Geralmente eu aperto duas vezes quando não cai em cima do meu nome, tá? Você vai selecionar o seu nome como seu fantasma. Agora que você selecionou o seu fantasma, é a hora de você tentar bater o seu tempo, tá? Você fez uma volta rápida, não encostou em nada, volta limpa. Aí eu vou tentar outras formas aqui, ó. Tô vendo que aqui eu errei. Eu posso apertar o retroceder e tentar outra forma de entrar nessa curva, ó. Você tá vendo que eu acertei agora? É dessa forma que você tem que utilizar o retroceder. Não é coisa de noob, tá? Mano, eu lembro que no Forza Horizon 4 eu fiz esse mesmo esquema. Peguei o Pomodoro, marquei 30, 40 minutos todos os dias ali antes de começar a jogar, antes de começar a live. E eu comecei a melhorar muito, velho. Hoje em dia, no Horizon 5, eu não tô tendo muito tempo pra treinar. Só pra fazer vídeo de como que faz o esquema. Mas depois que você começa a treinar, começa a pegar a moral do jogo, você começa a ficar automaticamente bom nas pistas, bom com os carros. Você vai começar a entender a hora certa de trocar a marcha, como se posicionar pra entrar na curva. Então, o esquema é você fazer isso uma vez. Durante um mês, cara, se você tirar meia horinha aí antes de jogar, você vai ficar muito acima da média, muito melhor do que muitos jogadores aí. E lembrando, se você tá gostando desse formato de vídeo, que a gente vai direto ao ponto, eu preciso muito do seu engajamento aí no vídeo, tá? Então, manda um salve aí, deixa o like, comenta qualquer coisa, pega uma receita de bolo na internet, pede pro chat GPT fazer algum comentário de vídeo, e comenta aí pra gerar engajamento nesse tipo de conteúdo, pra mim trazer mais vídeos como esse pra você, que a gente vai direto ao ponto, tá? Então, é muito importante sua participação aí no vídeo. Uma coisa que é bom lembrar, você não precisa ficar se matando, tá? Tem dias que a gente chega cansado do trabalho, a gente tá meio viajando, né? A gente não dormiu bem, e a gente quer treinar, mas a gente não tá com disposição. Então, você pode descartar esse dia, você pode não levar muito a sério aquele treinamento que você fez, você pode fazer todas as sequências de pistas de corrida de velocidade, e depois voltar de novo quando você terminar, ou pular pras corridas de rua também. Você pode pesquisar no YouTube também, por exemplo, o nome dessa pista e colocar na frente Hot Lap, porque aí você vai ver o traçado de jogadores viciados, que tem muitos aí no YouTube. Então, tem várias técnicas, você tá vendo que não tem segredo aqui pra você ser bom no Fuzzle Horizon 5. E lembrando, tem lista de dicas na descrição do vídeo aí, se você ainda joga com assistências ligadas. Se você utilizar essa técnica, você vai ver que você não precisa gastar muito tempo pra você ser um excelente jogador no Forza. E como diz o Ayrton Senna, sempre tem margem pra melhorar. E mano, lembrando que nesse mês de agosto, todos os jogos da Global Cards estão com 15% de desconto, ou se você preferir, 12 vezes sem juros. Então, aproveita aí se você tá pensando em adquirir algum jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, manda um salve nos comentários e até a próxima.